Música O concurso de desenhos infantis brasileirinhos no mundo é uma das ações que a área consular do Itamaraty que desenvolve há alguns anos com o objetivo de manter a brasilidade dessas crianças lá fora Olá, meu nome é Clarice Gonçalves, eu sou pintora aqui de Brasília e eu fui convidada a participar como jurada do concurso Brasileirinhos no Mundo e o tema desse concurso era qual o lugar mais legal do Brasil e eu tentei ver nesse lugar mais legal do Brasil como se a criança pensasse qual o lugar mais legal do Brasil em mim qual o lugar de afeto que o Brasil ocupa no meu imaginário como criança Esta foi a quarta edição do concurso Brasileirinhos no Mundo o concurso é realizado desde 2010 e nesta edição nós recebemos mais de 600 desenhos os desenhos vieram de todos os continentes vieram da América do Sul, vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos, vieram do Japão a participação das crianças foi realmente surpreendente Nós organizamos cursos de português para que eles mantenham o idioma do país de origem nós procuramos familiarizá-los com aspectos da cultura e do folclore brasileiro e sobretudo nós procuramos estimular laços de afeto com o país de origem Julgar esses desenhos é sempre uma tarefa difícil, muito subjetiva para isso nós convidamos educadores, professores, diretores de museus também gente que trabalha com arte para que avaliassem esses desenhos e escolhessem os vencedores Então eu busquei ver dentro daquelas centenas de desenhos, foi um trabalho em equipe bem bacana todo o processo que a criança teve de busca dentro de si mesma, imagina todas as artes são um processo de expressão, de extravasação de sentimentos e de criação de identidade também Então como seria a criação de uma identidade de um brasileirinho que está fora do Brasil? Como que ele vai ver esse país sem cair nos estereótipos? Tudo bem, futebol, carnaval é legal, existe, mas o que mais? Qual o lugar de afeto que o Brasil ocupa com esses brasileirinhos que estão no mundo? São 20 crianças escolhidas, são 20 desenhos vencedores e cada vencedor vai ser convidado por um consulado, por uma embaixada para uma cerimônia de premiação Música 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 Música